olá galera canal poca limeira no sítio pessoal essa plantação de quiabo só acredite apenas 55 dias ele já passou de um metro e vinte alguns já tá com um metro e sessenta já está produzindo pessoal você que tem um terreno no fundo da sua casa ou mora na chácara aí compensa plantar quiabo é muito rápido quando dá mas sem parar já tá produzindo a gente tá tirando aos poucos compreende então pessoal que eu plantei se não me engano três seis nove doze quinze aqui eu plantei 30 pés de quiabo só para consumo próprio eu plantei hoje também três pés três muda de tomate cereja mas tomate cereja pessoal sabe que ele vem rápido né inclusive uma dica aí ó você mistura e 10 ml de de leite de caixinha ou leite de vaca e 500 ml de água você molha o tomate cereja que vem bombando mas vem muito rápido e entre essas madeiras eu plantei alho o alho e lá na ponta eu coloquei um pé de cebola que eu comprei já estava brotando já uma cabeça de cebola pessoal que você planta da oito cebolas tá beleza beleza aqui é um monte de casca de mandioca que a gente colheu joguei aqui para apodrecer e virar duro e olha que novidade aqui pessoal também ó esse aqui já é menos tempo 40 dias olha o girassol e ele já tá com esse mais alto aqui tá com dois metros e dez e esse menor aqui tá com metro e e cinquenta um metro e quarenta eu basei pela mais ou menos pela minha altura tá pessoal tamanho do girassol 40 dias no máximo 45 aí ó tá lindo foi da semente mesmo tá da semente lembrando pessoal que aqui no sítio também tem bastante inhame nós temos inhame aí tempo de crise aí ó pessoal que eu vou falar para você viu o caminhoneiro vai parar já estão cogitando já estão com problema sério no brasil aí entre política mundial agricultores na europa parando isso aqui vai vai chegar no brasil eu não queria mas vai chegar felizmente então quem tiver um plantação zinho aí tem tem algo aí para se manter né essa planta roxa aqui pessoal novidade para quem não conhece vai conhecer agora isso aqui é a bezetacil você faz o chá da folha e dá uma relaxada no corpo tá para tirar dores pode usar para todo tipo de dor aí do corpo junta até dor de cabeça e quem conhece o bezetacil aí tá tá na mão tem bastante inclusive vou podar e vou tirar metade é muito e você pode fazer a muda apenas da galha tá corta uma galha aí pega muito rápido fácil sistema a escola o sistema governamental o pessoal não ensina né muitas coisas boas você vê no youtube mesmo infelizmente é assim bom aqui é hoje ló de ló pessoal também é uma coisa que dá bastante sem parar tá olha só geló ali geló vindo aqui sempre tá dando geló outro geló lá embaixo ao pezinho pequenininho pessoal 40 centímetros quarenta centímetros dois de ló mas já tirei uns quatro daí já para comer então pessoal se você tem uma terrinha até mesmo um quintal grande no fundo do quintal a no concreto é tudo não aí a milho eu plantei aqui eu plantei umas 21 covas de milho lá embaixo plantei mão 50 é cova de milho e também eu plantei uma espécie de milho diferente lá umas 10 covas separadas de milho que dá o ano todo é um tipo de milho que é o ano todo opa tô quase caindo aqui e esta aqui é uma pequena horta com quentro salsinha cebolinha alecrim né pessoal plantei alface americano plantei chicróia ali na frente aquela ali ó foi semeada na semente um pouco foi muda é rúcula e rúcula estou tirando daqui já desse outro aqui ó então pessoal sempre tem alguma coisa manjericão louro contamos também os nove pés de romã bom então pessoal esse aqui é um pé de laranja champanhe quem conhece a laranja deliciosa viu laranja champanhe chega até brilhar naturalmente aqui pessoal não usamos veneno tudo de forma natural a própria compostagem é o que produz aqui casca de fruta é comida restante de o que sobra a gente vai fazendo uma certo compostagem temos limão tai chi ao pé de mamão e esse não é o formosa esse não mas eu já e eu já colhi acho que oito mamão formosa esta semana tá certo pessoal tirei tudo isso aí mas não é só para mim a gente entrega um para o vizinho aqui a gente não come sozinho né e vamos caminhando aí lembrando também que nós temos bastante pé de banana pessoal daqui onde eu tô lá embaixo dá uns 50 metros de carreira de banana então como você já sabe tem uma tem banana todo momento olha só e aqui em cima tem uns 10 metros para cima de banana banana maçã banana aquela pessoa frita né é na nica tem umas quatro cinco espécies de banana aqui é que a gente anda colhendo e vou mostrar um feijão aqui e agora não sei que feijão que é esse que eu encontrei a semente que dá uma da navagem eu não sei se é feijão de corda mostrar aqui quem conhece aí olha o tamanho vou colocar minha mão na frente então não sei pessoal será que é feijão de corda isso aí não sei eu plantei pessoal duas parreiras dessa aqui desse tipo de feijão eu sei que você pode fazer o picadinho né dele mais novo usar ele da a própria vagem e também você pode esperar ele amarelar mais e fazer cozido não é uma maravilha bom então pessoal não podemos esquecer também de mostrar essa aqui ó cravo da índia tá nossa é um cheiro pessoal cravo da índia então precisa fazer um bolo a canjica arroz doce um doce aí qualquer a gente põe tem cravo da índia você se ligou no assunto pessoal muitas coisas você nem precisa comprar sabe isso aqui por exemplo é uma laranja de fazer calda fazer doce ó e ela tá cheio já o pé é uma laranja que você faz o doce e até mesmo a calda dela nossa é uma maravilha tudo que vocês estão vendo aqui de árvore até o fundo lá embaixo é tudo frutífera tá pessoal temos aqui também tamarindo o pé tá cheio eu não sei se é época mas o pé tá cheio porque diz pesquisei aí eu acho que depende de cada região e é isso depende de cada cada região e aquele que é o tamarindo aqui ó esse aqui é o pé e eu consigo alguma fruta ela e é gostoso o azedo dele eu tô mostrando um pé de limão para vocês pessoal e olha só o pé de limão pessoal esse limão não é o tai chi esse limão acho que o cravo é o cravo o limão rosa bom isso não importa pessoal importante que eu não pago por ele e sempre tá vindo tá sempre tá vindo espetei meu pé aqui no ar e na firpa aqui tá com a laranja nessa região pessoal a laranja pocã por exemplo que eu ia mostrar não vai bem nessa região não sei porquê inclusive laranja pocã só deu um pé lá embaixo aqui por exemplo não vai ó eu vou fazer o seguinte eu vou cortar toda essa parte seca vou adubar no caso jogar dentro da cova o adubo com um palmo longe do pé e vou e vou ver se vinga mas segundo a fonte por aqui pessoal falou que laranja aqui não vai bem não sei porquê claro que é uma a não ser que eu passar o agrotóxico mas isso não é comigo não vou passar a laranja amarelinha ali já vindo ó tá escuro será que eu consigo pegar aqui tá aqui trás aqui ó maravilha né pessoal a laranja eu vou até tirar ela para chupar e aí pessoal acabei de tirar laranja e guardar para chupar né não é bom demais isso aqui é um pé de carambola deu muita carambola aqui eu nem sei se tem mais fruto sei que tá dando bastante flor mas até dez dias atrás estava cheio de carambola inclusive tem no chão aqui se eu filmar tem no chão vou ver se eu encontro alguma no pé ainda alguma remanescente vamos ver vamos lá não tem ó no chão aqui pessoal ó tem carambola no chão tá inclusive novinha se eu olhar bem eu vou encontrar sim carambola aqui no pé muito parecido com as folhas você se perde então olha que bonito embaixo do pé de eu estou embaixo dele pessoal muito legal bom pessoal aqui nós temos a caixa d'água olha aí ó dá para subir lá em cima se quiser eu vou tá completando a caixa que desce lá na nossa casinha lá embaixo e essa casa do lado aqui é a casa sede então eu vou tá completando a caixa aí pessoal tá vindo chuva aqui ó tá muito bonito o tempo vai ser muito bom tá molhando milho milho já tá seguro mas chuva é bom demais tem muita coisa plantada aí temos bastante mandioca não é mesmo vou tá enchendo essa caixa aqui ó ela é manual e automática eu não deixo na automática deixar na automática sempre que usa ela completa automaticamente desliga porque é a questão segurança mesmo né não problema aí no relé dela e a gente nunca sabe vai ficar vazando aí 24 horas então uso manual mesmo ela é grande dura três dias aí sem precisar mas como utiliza energia eu completo todo dia porque se acabar energia eu sei que vou ter três quatro dias aí até mais né tendo água sem precisar de energia e ela desce através da força dela ela vai por densidade alguns fala gravidade né e ela vai na casa através da densidade ou gravidade pra quem acredita aí beleza pessoal vou tá mostrando pra vocês aí aqui ó aqui tem uma chave apertando pro lado esquerdo é manual olha o barulho muito obrigado pessoal tchau